Olá Frank, boa noite. Mobilizada pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Prevenção e Combate à Depressão e ao Suicídio, a programação do Setembro Amarelo aqui na Assembleia teve hoje seu dia mais movimentado e mais cheio de atividades. Além de distribuição de fitas amarelas e panfletos aqui nos arredores da Assembleia, houve também uma sessão especial no plenário e aqui no Complexo de Comissões, uma palestra sobre depressão na infância e na adolescência. Quem conduziu a palestra foi o psiquiatra Fábio Gomes de Matos, ele que é médico e coordena o Pra Vida, o programa de apoio à vida, que é um programa de prevenção de suicídio mantido pela Universidade Federal do Ceará. Além dele, participaram também dessa palestra o Moacir Soares, que é secretário da Saúde de Calcaia, e o Luiz Eugênio França, que é diretor administrativo do SOPAI, a SOPAI, aliás, Sociedade de Assistência e Proteção à Infância. A programação do Setembro Amarelo segue até o final do mês e a gente vai antecipar para vocês a programação. No dia 14, acontece panfletagem e distribuição de fitas próximo ao Estádio Castelão. No dia 17, uma audiência pública sobre o projeto Vidas Preservadas com o promotor Hugo Mendonça. No dia 20, a gente tem uma escuta com psicólogos aqui na Assembleia. No dia 25, uma mesa redonda sobre combate à depressão, automutilação e prevenção do suicídio. E fechando a programação, no dia 30, temos uma palestra sobre crise suicida e estratégias de prevenção, com o Edir Paixão, ele que é psicólogo e também major do Corpo de Bombeiros. Volto com você, Fonec Rabelo. Obrigado. Obrigado.